A primeira sessão plenária desta quarta-feira ficou marcada pelas cobranças dos deputados estaduais ao executivo matogrossense. O deputado Zeca Viana, por exemplo, requereu explicações acerca da viagem feita por uma comitiva do governo aos Estados Unidos no mês de maio. Além disso, requereu informações acerca do repasse do Duodécimo aos poderes. Já pedi providência da mesa hoje, porque nós temos que agir, nós somos um poder independente, não podemos estar aceitando as falhas do governo, nós estamos aqui para fiscalizar e para cobrar. Quem também fez cobranças ao executivo estadual foi a deputada Janaína Riva. Ela requereu mais informações acerca de um TAC firmado pelo governo do estado e cobrou mais transparência em relação aos decretos governamentais. Uma proposta agora na LDO é que o governo venha prestar conta desses decretos. O porquê foi necessário fazer através de decreto e o porquê de não passar pela Assembleia Legislativa. A questão do TAC primeiro da JBS, a preocupação é porque ali você está tratando também do não recolhimento de ICMS. E o ICMS, todos sabemos que ele também vai para as prefeituras municipais. Então eu indago ali o porquê não foi repassado esse valor às prefeituras e qual foi o critério que o governo utilizou no gasto com questão de folha de pagamento, folha de pessoal. Então é uma preocupação que eu tenho porque a gente sabe das necessidades dos municípios. O governo do estado está em atraso com a saúde nos municípios há mais de quatro meses. Então esse valor eu tenho certeza que faria diferença aí em vários municípios. Além de tudo é constitucional. Outro destaque da sessão foi o anúncio feito pelo deputado Altir Peruso de que vai concorrer à prefeitura de Juína. Na medida do possível eu vou permanecer aqui. Até porque o período mesmo da campanha começa a partir do dia 16. Então quando começar efetivamente eu vou ver a possibilidade de estar conciliando se for possível. Principalmente tendo em vista que tomou-se a decisão de que as sessões vão acontecer todas na quarta-feira. Isso nos favorece e eu não sei também qual que é o tempo que o deputado Wagner vai ficar afastado. Se for possível eu vou estar permanecendo sim na função do deputado. Isso com certeza nos ajuda, nos favorece e é um espaço importante para a gente estar lá no município mesmo sendo candidato. Os deputados estaduais voltam a se reunir nesta quarta-feira a partir das 14 horas em nova sessão plenária. Eu volto com você Francesca.